Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 26 de setembro. Abrimos a edição de hoje dando continuidade a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. A ordem de apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias. E o tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para a apresentação, 10 para responder as perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação e mais um minuto para as considerações finais. A nossa entrevistada hoje é a candidata Fabiana Sanguiné do PSTU, que tem como vice o professor Régis Letour do mesmo partido. Seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TVE. Parabéns pelo seu aniversário que veio comemorar com a gente. E um minuto para a sua apresentação, então. Boa noite. Obrigada, Dalva. Obrigada pelo espaço na TVE. É um prazer estar aqui. Dizer que a gente está nessa batalha, enfrentando esse momento agora de campanha, que para nós é extremamente importante. Eu sou trabalhadora da saúde, trabalho há 27 anos no SUS, 24 anos no município de Porto Alegre. Tive a oportunidade de presenciar, de viver todo o desmonte da saúde em Porto Alegre, todo o desmonte dos serviços públicos, que não é diferente na educação, no transporte, na infraestrutura. O próprio DMAI, a gente pôde viver aí o período das cheias de maio. Hoje choveu muito em Porto Alegre, transbordou tudo de novo, alagou tudo, que é rua, os esgotos estão transbordando de novo. Então, assim, eu vivi na pele, pude viver lá na ponta, no atendimento do serviço público, todo um projeto de desmonte do governo Melo. Mas a gente precisa dizer que não é diferente do projeto do governo Leite, também não é diferente do projeto do governo Lula. Por quê? O próprio Leite, o maior privatista da história do Rio Grande do Sul, entregou a sede, bandeja aí para Equatorial a preço de banana. A gente vive as consequências disso hoje. E, inclusive, bombas de drenagem na zona norte de Porto Alegre, hoje não funcionaram, porque a sede desligou a luz de novo, lá naquela região. A gente também tem o governo Lula, que acabou de dar 400 bilhões de plano safra, e o maior plano safra da história, para os agrobilionários que estão botando fogo no país e que a gente está agora em Porto Alegre respirando ondas de fumaça. Então, a nossa candidatura, ela se coloca exatamente nessa denúncia. Nós somos oposição de esquerda às três esferas de governo, e a gente se apresenta para dar uma alternativa para os trabalhadores nesse processo eleitoral, uma alternativa de escolha de independência de classe. Bom, vamos então às perguntas e começamos pela área da saúde, afinal, é uma realidade que você conhece bem, porque trabalha dentro de hospital. E de que maneira a sua campanha, ou melhor, você, se for eleita prefeita de Porto Alegre, pretende fazer para melhorar o atendimento e reduzir as filas de espera? Então, primeiro dizer assim, que nós defendemos os conselhos populares. Eu sempre digo que nada melhor do que quem está lá na ponta, na periferia, no seu bairro, na sua casa, para saber a realidade do que realmente precisa. A enchente foi um grande exemplo disso, né? A população no Sarandim dizia há dias que o dique do Sarandim tinha rompido e o governo dizia que não. Foram semanas até chegarem numa resolução e realmente tinha rompido. Então, a gente diz que a população sabe melhor do que ninguém quais são as prioridades das suas necessidades. Começando por aí, a gente vai discutir junto com os conselhos populares o que fazer em cada região. A nossa proposta para a área da saúde é acabar com terceirização e parceria público-privada, que é um novo jeito de privatizar os serviços públicos. Nós somos terminantemente contra a entrega dos serviços públicos para a iniciativa privada. A saúde de Porto Alegre está quase 100% privatizada. Eu sou trabalhadora da saúde e eu vivo esse desmonte no dia a dia. E é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque serviço público não é para ter lucro. E o objetivo de uma empresa privada é o lucro para o empresário. Nós achamos que serviço público é para atender as necessidades da população. Então, a gente vai acabar com a terceirização, com a parceria público-privada. Vamos incorporar esses trabalhadores ao município com todos os direitos, porque o trabalhador não tem culpa dessa situação caótica que está na saúde de Porto Alegre. Vamos chamar concurso público, chamar quem já passou em concurso público e está aguardando que o município não chama. O orçamento público do município diz que o município está gastando mais de 2 bilhões em terceirização. Saiu uma pesquisa essa semana dizendo que escoa, que vai embora, que vai fora quase 20 milhões em função da terceirização e da parcerização. A gente acha que gasta muito mais dinheiro público com essa medida de entregar para a iniciativa privada, para alguns empresários ganhar dinheiro e depois financiar a campanha deles e não atender a população. Então, agora, para resolver o problema de orçamento do município, para economizar dinheiro, para atender as necessidades da população, a gente precisa enfrentar esse projeto de desmonte do serviço público. Na mobilidade, candidata, você defende um transporte 100% público e gratuito, mas como subsidiar esse projeto? Então, para começar, a questão da mobilidade é extremamente importante, inclusive com o que diz respeito ao meio ambiente. Então, a gente é completamente contra essa lógica rodoviarista que a gente vive, que tudo é pautado em pequenos carros, pequenos transportes e não se investe em transportes de massa. A gente acha que tem que ter transporte público, de qualidade, de massa, inclusive para proteger a natureza, porque não é possível mais conviver com tanta poluição. A gente vive cada vez mais, o problema da emergência climática já é concreto na vida das pessoas. Então, a gente defende reestatização da Carriza, a Carriza é uma empresa pública que era superavitária, que não tinha por que ser entregue para privatização, foi entregue a preço de banana para uma família multibilionária ligada à construção civil, que também é ligada à especulação imobiliária. Então, olha só como é que funcionam os donos da cidade, é esse projeto que a gente enfrenta e a gente denuncia. Não é possível que Porto Alegre seja comandada por algumas empresas multinacionais. A gente vê o lobby muito forte aí, seja dos tubarões do transporte, mas também da Melnick, do Zafri, da Grandene, da Multiplan, que estão ganhando recursos astronômicos do poder público e não é aplicado no serviço público. Então, para te responder do transporte, reestatização da Carriza, reincorporação imediata dos cobradores de ônibus que foram demitidos, a gente acha um absurdo isso, e caminhar sim para a municipalização do transporte para garantir tarifa zero para a população, porque transporte público é um direito fundamental, é um direito básico e por isso precisa ser gratuito como a saúde é, como a educação é, e a gente precisa aplicar em qualidade. Financiar com esse recurso público que está escoando para o bolso dos grandes empresários donos da cidade. Financiar fazendo com que os sonegadores paguem seus impostos e não serem perdoados dos seus impostos. O governo Melo perdoou 60 milhões de IPTU da Fraporte só em 2023, perdoou 60 milhões de dívidas de empresas ligadas à ATP, não estou falando do subsídio, estou falando de dívidas que foram perdoadas só em 2023. Eu sempre pergunto qual é o trabalhador que tem o seu IPTU perdoado, qual é o trabalhador que tem só a dívida com o banco perdoada, mas os grandes milionários têm e esse projeto precisa ser invertido. A gente precisa governar com a população para atender as necessidades dos mais pobres, que é quem precisa de recurso público. Na educação, quais são os planos para fazer Porto Alegre voltar a subir no ranking do IDEB, que a gente perdeu muitas posições e qualidade de ensino, e como ampliar também o número de vagas nas creches? Tem um déficit de mais de 6 mil vagas em creche. Isso é um absurdo, é um caos para as famílias, em especial para as mulheres, na periferia que a gente sabe que são as grandes chefes de família, que são mães solo na sua maioria. A gente também percebe que a educação tem um grande projeto de entrega para a iniciativa privada que vem a nível federal. O projeto Todos pela Educação do governo Lula coloca dentro do MEC para dar política para o país inteiro, grandes empresas como a Fundação Leman, o Instituto Ayrton Senna, ligados à educação privada, que pretendem ganhar muito dinheiro com serviço público e recursos públicos para os seus bolsos. Não é possível mais o apartheid que existe entre aqueles que têm acesso à educação paga e quem tem só acesso à educação pública. Então, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa terminar, acabar com as terceirizações dentro das escolas, com os contratos de professores, que agora os professores não são mais concursados, eles chamam por contrato, que é uma forma de precarização das relações também. Então, acabar com os contratos incorporando esses trabalhadores, incorporando os terceirizados e fazendo com que o município assuma sua responsabilidade com a educação pública. E nós também defendemos construir creches, nós defendemos uma empresa pública municipal para tocar a reconstrução da cidade. Por quê? Porque quem vai ganhar muito dinheiro com a reconstrução, desculpa, só para concluir essa parte, Dalva, quem vai ganhar muito dinheiro com a reconstrução são as grandes empreiteiras. Então, para inverter essa lógica, para impedir recurso público no bolso dessas grandes empreiteiras, que inclusive muitas são ligadas, já denunciadas no Tribunal de Contas da União por problemas com recurso financeiro, a gente defende uma empresa pública municipal, um plano de obras públicas municipais, que também construa as creches que faltam na cidade. Certo. Você falou aí em uma empresa pública, né? Empresa pública também é a sua sugestão para que possam ser feitas as obras de reconstrução de Porto Alegre. Como funcionaria essa empresa pública e que providências precisam ser tomadas para que a cidade não volte a alagar? Sugiro resposta mais curta para a gente não passar do tempo. Não, sim, a gente defende uma empresa pública municipal para gerar empregos estáveis, impedir a transferência de recurso público para os bolsos das grandes empreiteiras, que é quem vai ganhar muito dinheiro aí com esse plano de reconstrução, né? Mas também defendemos expropriação dos mais de 100 mil imóveis vazios em mãos da especulação imobiliária em Porto Alegre, sem função social, para transformar em moradia popular e resolver o problema das pessoas que tiveram as suas casas alagadas. Hoje a cidade está alagada de novo, as pessoas estão com muito medo de perder o pouco que conseguiram reconstruir desde maio. Então é necessário que os governos tirem uma força-tarefa urgente, porque existe um jogo de empurra entre as três esferas de governo, pouquíssimas casas foram entregues em Porto Alegre e a necessidade da população não foi resolvida. Então, assim, é uma empresa pública para priorizar o atendimento à necessidade da população, reconstruir os equipamentos públicos, inclusive a proteção da cidade, porque a gente não viu a reconstrução acontecer ainda. Somente no dia que da Fiergues começaram a mexer, porque, de fato, a população ainda está com risco de ir para baixo da água de novo. Isso nos leva à questão da infraestrutura, quais são os planos, né? E você é contra também a concessão do DMAI. Sim, nós somos completamente contra. O DMAI é outro departamento que sofre muito com o desmonte, né? O DMAI hoje tem metade dos servidores que precisava ter e está todo terceirizado por dentro. São várias pequenas empresinhas que têm contrato com o município e, inclusive, aí vai embora um monte de recurso público, como saiu na pesquisa, quase 20 milhões é perdido em função de terceirização. Então, a gente vai fortalecer o DMAI, vai acabar com a terceirização, não vamos privatizar, vamos incorporar esses trabalhadores para que não haja descontinuidade do serviço, né? E vamos fortalecer o concurso público e investimento, vamos reconstruir o DEP. É uma vergonha que hoje, hoje em Porto Alegre, os esgotos estão transbordando. Rubemberta, que é um dos pontos mais altos de Porto Alegre, está alagado porque os esgotos retornam, né? Então, assim, sequer as bocas de lobos foram limpas desde maio. Então, não é possível, né? Existe uma falta de projeto político para atender a necessidade da população. Isso é escolha política, é isso que eu quero deixar claro. Fabiana Sanguiné, 15 segundos para as suas considerações finais. É muito rápido. Dizer o seguinte, venham conhecer o PSTU, as nossas propostas, a nossa história, a luta, ela continua após o dia 6. É muito importante votar num projeto de independência da classe trabalhadora que não nos deixa amarrados ao mais do mesmo que está aí. No dia 6, vote 16 e procure a gente nas redes sociais. Obrigada.